Eu estou recebendo aqui o Erielson Santos, ele que é gerente comercial regional da Mitsubishi e a gente vem pra falar de um evento bem legal que vai acontecer aqui no nosso município, um evento pra toda a família, que é o Encontro de Carros Antigos. Quem aí não gosta de carro antigo? Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem um xodózinho, todo mundo tem aquele Fusca 1900 e bolinha, né? Que todo mundo gosta de carro antigo. E você vem pra falar sobre esse evento, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia Joel, bom dia a todos também do programa Bronca Livre, né? Realmente, a paixão brasileira é apaixonado por veículos, é apaixonado por carro. E quando você tem aí uma exposição de veículos antigos, isso traz uma memória muito grande pras pessoas também, né? Tem muita gente ali que teve o seu primeiro carro, que seja um Fusca, né? Que seja uma Brasília também, ou uma Mid-Subit daquelas quadradinha que era bem antiga, né? Que usou muito ali no trabalho, ele acaba relembrando muitas coisas, né? E queira ou não, o público jovem também hoje gosta muito, né? Dessa área vintage, dessa coisa mais antiga, dos carros mais antigos. É tanto que você tem aí uma concentração, a gente vê no nosso último evento que nós fizemos em Giparaná, o número de famílias, o número de crianças, né? Se encantando com os veículos e grandes jovens também que compram ali, ó. Vou voltar aqui no tempo, Gol Quadrado, né? Que aí faz uma tunagem também. Então, assim, são carros atemporais, né? E a gente proporciona isso pras famílias. Vai ser um evento bem familiar, ele começa às 9 da manhã na Mitsubishi, na Autovema Motos Mitsubishi. Então, você que está vendo o nosso programa agora, ó, traga a sua família, porque além de você ter essa viagem no tempo aí e relembrar coisas bem legais e conhecer também novas máquinas, né? Você também vai prestigiar ali, ó. Você vai ter Ford Trucks pra pessoa que quiser se alimentar, vai ter também show de mágicas, vai ter banda pra você se divertir também. Então, vai ser um evento bem familiar e a ideia é essa, né? Traga a sua família e viaje no tempo com a gente também. E nós falávamos aqui antes de entrar ao vivo que essa vai ser a segunda experiência desse evento, né? E conta pra gente como que foi a primeira vez. O nosso primeiro evento foi em Giparaná e foi um sucesso até. Superou muito a nossa expectativa, né? A gente tinha uma estimativa de público e quando viu, a gente acabou trazendo mais pessoas do que a gente imaginava. Mas foi fantástico, entendeu? E aí deu aquela ideia, vamos levar esse mesmo projeto pra outras cidades. E a segunda cidade agora vai ser Vilhena, né? Que vai acontecer amanhã. E vocês também têm alguns parceiros também, né? Que vão auxiliar vocês nesse evento. Correto, isso mesmo. A gente tem um parceiro, né? A Renata vai falar um pouquinho comigo aqui dos parceiros que tem nesse evento. Renata, o nosso parceiro é o... Auto Maníacos. Auto Maníacos, né? A galera do Auto Maníacos. Olha, um abraço pra vocês. Vão estar lá reunindo todo mundo. Muita gente tá participando do grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp pra esse evento. E tá todo dia, chega alguém. Pô, tem um carro também. Eu tenho um Monza aqui. Eu queria levar a posse. A gente também tá abrindo pra algumas pessoas aí pra poder abrilhantar mais esse evento, né? Então, assim, é impressionante, gente. Tem pessoas que têm uma paixão por carro fantástica, entendeu? Tem carros ali que são restaurados, outros que são originais da época também. E é legal também, quando você fala de questão de união, de levar toda a família, porque dentro do estado de Rondônia nós temos muitos grupos. Eles acabam ficando isolados por não ter eventos, né? Pra fazer esses grandes encontros. E vocês já estão promovendo isso também dentro do nosso estado. Acaba sendo cultura, né? Acaba sendo cultura também. Então, assim, hoje a Autovema, a Motos, né? O grupo Rovema, ele pensa um pouco mais na relação do cliente. Não é apenas só vender e comprar, né? A gente pensa em algo muito mais do que isso. A gente pensa em envolver eles em experiências, né? A gente sempre tá realizando eventos voltados pra experiências com o cliente. E essa é uma experiência familiar fantástica. E a gente reafirma o convite com você de novo. Você tá ouvindo agora, tá assistindo a gente nesse momento. Amanhã, às nove da manhã, na Mitsubishi Autovema Motos. Traga sua família, traga seu filho, entendeu? Reúna seus amigos também e venha prestigiar esse grande evento. Vai ser o primeiro evento de carros antigos, né? Carros vintage aqui em Vilhena. E a gente tá preparando com muito carinho pra vocês essa grande festa. Agradecer a sua participação, desejar um bom evento e que todo o público vilhenense possa participar lá de amanhã, né? Levar toda a família, leva a galera. Eu sei que todo mundo gosta de carro antigo. Às vezes você não conhece, vai lá pelo menos pra ver como é que é pra entender esse movimento. Que eu tenho certeza que passa por Vilhena e vai crescendo aí, vai passando por outros municípios também. Perfeito. A gente quer realizar em breve logo também a segunda edição, né? Com certeza vai ser um sucesso e a segunda edição vem aí em breve. Você tá vendo a nossa programação agora? Siga-nos no Instagram também, né? Que vai ter mais informações lá. Autovemamotos.mitsubishi. Então tá feito o convite pra você que está nos assistindo. Então todo mundo, bora lá amanhã a partir das 9 horas aproveitar que vai ser sensacional.